Olá pessoal, eu sou o Rafa Moro, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estamos de volta com o Clash OL meus queridos e hoje vou fazer um videozinho aí muito interessante porque eu sou o único youtuber a fazer isso pela primeira vez, eu acho né, será que teve outro, não sei, mas nós vamos fazer o seguinte, isso aqui eu peço, nós vamos chamar ele em outro video, tá bom, já deve ter saído inclusive, que eu vou lançar depois e hoje nós vamos abrir esses baúzinhos de bandeira, caixa de bandeira na verdade né, não é baú, é caixa, ok, vamos coletar os 16 baús, ok, olha só, tem bastante ilustração, eu gostei mais dessas aqui cara, essa daqui eu amei cara, o bárbaro pixelizado pra mim é incrível, ok, então bora começar cara, bora começar que a gente já tem 500 fichas e vamos obviamente pegar os mais, os piores aqui que são os primeiros né, pô super céu, isso é chato hein, isso é chato, vamos pegar os menos raros de início, é sempre assim cara, eu lembro que quando eu fiz a abertura de 16 baús na temporada anterior, que eu já peguei todas as bandeiras, eu, eu não, eu consegui realmente na ordem de raridade cara, do mais comum pro mais raro, foi ridículo, super céu tem que mudar isso, pelo amor de Deus super céu, eu quero um super raro, isso cara, boa cara, nossa, ganhamos o que eu queria velho, esse aí com certeza eu vou usar tá, com certeza eu vou usar, mas acabou por enquanto, são 5 que eu consegui, vou ter que jogar agora o desafio pra ganhar mais, tá bom, então simbora, conseguimos aqui já 40, show, simbora jogar o desafio, bom pessoal, voltei aqui, simbora, estamos aqui, estamos aqui, e vamos coletar mais 2, 2 porque daí a gente começa a gemação, aí a gente vai gemar mesmo, que é, que esse daqui eu vou conseguir só com os que eu ganhei em desafio, né, então simbora, qual mais que a gente ganha, maremoto, interessante, interessante, então vamos lá, pra gemar, vamos gemar, vamos gemar, voltamos aqui, então simbora gemar aí, a partir de agora, 50 gemas, cara, dói, isso dói muito, cara, mas eu prometi, vamos abrir 16 baús nesse vídeo, cara, tem canal aí que abriu 10, 11, eu vou ser o único que vou abrir 16 baús, não quero nem saber, ah, mas um deles foram grátis, só que não, cara, eu tive que vencer vários desafios, cara, se você não jogou, eu joguei, entendeu, eu vou abrir 16, vou pagar só 9, vou, porque eu consegui 6, né, das outras, olha só, já ganhamos o mago de gelo, que é impressionante, é uma das melhores pra mim, cara, de ilustrações mesmo, né, ilustração, textura, e olha essa textura, cara, que é a minha favorita, cara, eu já vou usar também, show, e também a gente vai ganhar um emblema, né, cara, de bandeira, vamos atingir 25, são 25 ou 30? É, 30 bandeiras, cara, ou seja, era impossível atingir esse marco com a temporada anterior, porque só lança 16 bandeiras por temporada, ok, não sei se esse número vai alterar durante mais temporadas, espero que sim, que altere pra 20, sei lá, não sei, mas a gente coleta aqui, então, simbora continuar com a nossa abertura, meu Deus, meu Deus, essa daqui, cara, tá muito zoada, eu não sei o que fizeram, cara, muito estranho isso aqui, parte dela tá 3D, parte não tá, não sei, velho, que fizeram, não sei mesmo, tá bom, mas a gente coleta, a gente vai conseguir todas, ok, bárbaro, pixelado, pixelado, pixelado é, é, cafona, só falta duas, cara, extremamente raro, bora lá, 400, dói meu rim, dói meu rim, pegar 400, cara, o que que é isso, e ganhamos o paradoxo, mano, sensacional, é muito top essa, essa imagenzinha, estilo jogo, cara, e tem jogos escondidos em Clash of Clans, que vai ter vídeo Clash of Clans também, é, como que eu vou usar a bandeira sem ter ela, ô, super céu, bora coletar aí, a última é a mais, eu acho que essa daqui é a mais da hora, cara, então, estilo, é um pouquinho depois do Atari, tá ligado, é mais na época do Pokémon, lembra bastante o gráfico do Pokémon Red, lembra? quem jogou isso aí, comenta aí embaixo, comenta aí embaixo, e vamos formar a nossa, a nossa bandeira, então, né, porque esse vídeo é vídeo de abertura de bandeira, então, a gente vai personalizá-la, né, então, eu quero, vamos ver como fica com esse aqui, tá, primeiro, e a gente, obviamente, vai usar esse aqui, pixelado, pode ser, tem esse aqui também, que eu amo esse aqui, que veio daquela animação, né, do, do, eu lembro muito tempo atrás, quando lançou o Ariete de Batalha, que eles meio que invadem o sistema do jogo, sensacional, cara, sensacional mesmo, mas eu vou usar, cara, essa aqui eu acho maneira, mas nem tanto, eu gosto mais do estilo dessa aqui, tá bom, e vamos colocar a ilustração, a outra, tá bom, acho que a outra vai ficar melhor, esse daqui, ó, combinou, sensacional, quer salvar, ó, Rafa Mod, show, show de boletas, vamos aí, vamos trocar isso aqui também, cara, emote, dá pra trocar por bandeira, ah, não sei, a bandeira tá de prata, cara, eu sei que poucos tem a bandeira de prata hoje em dia, mas vamos deixar os emotes aqui, emote, tô chegando a lendária, hein, tô chegando a lendária, e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, no vídeo que vem, nós vamos batalhar com as skins de torre, e comprar essas duas ofertas, então, se inscreve aí, que eu compro tudo, aqui, e pra isso, eu gasto muito dinheiro, e vocês, deixam seu like, de graça, façam a parte de vocês, que é se juntar à família do canal, é nóis, pessoal, falou!